Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, tá frio hein Rapaziada, tá frio hoje Mas é isso aí meus queridos Hoje temos um vídeo diferenciado Meu, não perca esse vídeo de fotos É uma miniatura diferenciada da outra São escalas diferentes Então cada foto é uma surpresa Então não deixe aí de ver esse vídeo que tá muito legal Galera Estamos aí né Aguardando as novidades Vocês viram o que aconteceu com a minha X-Sport Mas já vou adiantar algo pra vocês As peças chegaram bem rápido Né Eu só vou falar isso Ela já tá Tá praticamente pronta já Né Já vou tá pegando ela E é E no decorrer da semana aí Vou estar pegando caranga nova hein Qual será que vai ser essa caranga Será que eu dou uma dica pra vocês Deixa eu pensar O que eu posso falar desse carro É um carro que tá dando muito views Né Galerinha aí de canal grande Posta já dá 200 mil visualizações Ó O negócio é chique Os medianos aí tá dando 150 mil visualizações Claro que no nosso caso E como já tem Todos os youtubers e jornalistas Estão falando desse carro Então provavelmente deve estar Bem Bom quando eu postar Não vai ter tudo isso de visualização Claro né Já vai tá aí Bem Tranquilo né Acho que o povo já até Vai tá enjoado De tanto Este veículo Mas Temos uma diferença Porque Eu que vou ser o proprietário Eu não vou tá aí Só pegando um carro pra mostrar E depois acabou né Então vocês vão tá acompanhando O que eu acho do carro O comportamento dele Vai ter bastante coisas legais aí A respeito deste carro Que nós estamos trazendo pro canal Vai ser bem legal Galera é isso aí Fiquem com esse vídeo Obrigado por todos os likes Por os compartilhamentos E comentários Que é muito importante Para o engajamento do canal E falar nisso galera Dá uma olhadinha aí Que minha esposa ontem entrou em choque Como assim Leandro? É meus queridos Ela foi olhar os vídeos Antigos Viu que ela dá like Quando foi ver galera Nenhum vídeo tava com like Youtube tirou todos os likes Que deu Vocês acreditam? Então dá uma olhadinha aí Se aconteceu isso aí Vocês comentam aí No Aí abaixo aí do vídeo Porque olha Tá esquisito viu Eu vejo youtubers Eu vejo youtubers Grande reclamando sobre isso E tem acontecido Não sei o que tá acontecendo Mas estão tirando até os likes Que vocês dão pra nós Complicado né Pra quem puder dar uma analisada aí Ver se tá tudo em ordem Se tá inscrito mesmo no canal Porque tem acontecido coisas estranhas aí Minha esposa ficou indignada Devia ter filmado Eu não acredito Mas eu dei vídeo lá aqui nesse Mas eu dei naquele outro Sumindo tudo galera Ó História hein Então Quem puder Fica de olho Dá uma olhadinha lá Ver se tá tudo certo Porque o negócio tá meio estranho Aí pra nós youtubers né A gente luta Faz edição Trabalha Tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês E nem o like Que é de vocês aí Que vocês dão pra ajudar o canal Não tá ficando Tá meio estranho isso aí Então dê uma olhadinha aí Qualquer coisa Vocês comentam aí Se tem algo errado Mas minha esposa ficou indignada Falou Caramba O que tá acontecendo Os vídeos e tudo aqui Até conversei com um youtuber grande aí Ele vive reclamando Que tem acontecido Esse canal dele Tá complicado Complicado Mas é isso aí galera Fiquem com o vídeo Espero que vocês curtam Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Se tá acontecendo Alguma Estranho aí Em relação aos likes Que vocês tem dado Confere se tá inscrito mesmo no canal Que tem acontecido coisas esquisitas aí Tá bom meus queridos Abração Fica com Deus E fica com esse vídeo Que tá muito top Fui Abói Tchau 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 Tchau